O Rio Grande do Sul deve colher 8 milhões de toneladas de arroz na safra de 2014 e 2015. O Estado é o maior produtor do país. Renato Rocha, diretor administrativo do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Muito bom dia, bem-vindo ao Espaço Público. Muito bom dia. Então, esses números já eram esperados aí pelos produtores? Na realidade, se esperava uma safra até maior trabalhando em termos médios, considerando que o clima tivesse um comportamento normal. Mas não foi o que ocorreu. Nós tivemos uma interferência no início do plantio, com muitas chuvas. Retardou-se o plantio, se plantou uma parte da lavoura fora da época recomendada. E nós tivemos agora, depois já na virada do ano, no mês de janeiro, muita chuva também, que acabou prejudicando muito as lavouras e provocando até uma aplicação, uma incidência de doenças. Provocando aí uma aplicação de produtos aí para poder fazer frente a essas doenças. Isso encareceu o custo de produção no manejo da lavoura, na aplicação fitossanitária da lavoura. Então, nós podemos dizer que hoje, 8 milhões de toneladas seria um número até máximo. Seria um número, nós estamos projetando aí uma área, uma produção que no máximo poderia chegar a 8 milhões. Mas, talvez, não alcance esse número em função desse efeito climático que não foi tão bom quanto os anos anteriores. Qual é o destino do arroz gaújo? Bom, nas exportações, nós temos aí exportações hoje já em praticamente 1 milhão e 200 mil toneladas de arroz. Nós temos aí, principalmente, o continente africano, onde se exporta mais, mas também um pouco para a Europa, para a própria América Central e a América do Sul também. Nós temos aí, a nossa preocupação com a exportação é muito grande. Hoje, não se fala mais em produção de arroz em cadeia produtiva sem considerarmos aí as exportações que começaram lá em 2004 e que tem um papel, cumpre um papel muito importante para tirar o excedente interno e as importações que vêm. 85% das importações hoje são oriundas aqui do Mercosul, Argentina, Uruguai e, principalmente, o Paraguai. Então, o destino, nós precisamos seguir envidando esforços, o IRGA e toda a cadeia produtiva, para tirar esse excedente de produção, para consolidar esses mercados e, mais do que isso, até diria, para consolidar, buscar, prospectar novos mercados, porque nós temos qualidade aí para alcançar novos mercados. Depende da questão de formulação de acordos comerciais, de acordos bilaterais e o IRGA vai empreender esforços através da sua diretoria comercial para buscar esses novos mercados e consolidar os mercados resistentes. O que mais preocupa hoje o setor é o escoamento da safra ou é o custo de produção? Eu diria que as duas coisas, a safra, quando você fala em safra, em coleta, preocupa a questão das chuvas. Os municípios aí, onde a lavoura de arroz do Rio Grande do Sul está instalada, que são aproximadamente 150 municípios, é na nossa metade sul. E nós tivemos um clima bastante adverso e isso prejudicou as condições das estradas vicinais. Então, precisa haver uma atenção do governo do estado, da Secretaria dos Tamportes e também das prefeituras, agora, para recuperar suas estradas, só dar uma prioridade para a recuperação das estradas, para dar condição para escoamento da safra. Nós temos aí, praticamente, em torno de 20% da safra que é armazenada no interior e o resto tudo vem para as cidades. Então, é preciso uma atenção do setor público para recuperar suas estradas. E, de outra parte, o que nos preocupa mais, hoje, podia dizer, com relação ao produtor, o setor produtivo, são os custos de produção. Nós já temos aí, já tínhamos um custo de produção bastante elevado e, agora, nós tivemos aí um aumento dos impostos, principalmente energia e combustíveis. Isso é um efeito em cascata, que atinge toda a economia e os insumos como um todo. Então, inclusive, na abertura oficial da colheita do arroz, que ocorreu aqui em TAPES, agora, no fim de semana passado, de 5 a 7 de fevereiro, o mote principal da abertura da colheita foi os custos de produção. Hoje, nós estamos chegando aí próximos, em termos médios do Rio Grande do Sul, próximos a R$ 40,00 de custo de produção total. E o mercado, a gente sabe que o mercado, esse patamar de preço, é o valor máximo do mercado na InterSafra. Há como reverter essa situação, diretor? É, toda situação é possível de reverter. Agora, o nível de dificuldade realmente é muito grande e isso vai exigir muito aí do IRGA, da Federa Arroz e das entidades aí que estão à frente aí da cadeia produtiva do arroz. Mas nós acreditamos que é possível. Precisa haver um grande esforço da cadeia produtiva e colocar isso para o governo, levar uma proposta para o governo de desonerar os tributos e impostos federais e estaduais que incidem sobre o custo de produção. Nós temos aí, por que isso é importante? Porque se o produtor não vai bem, os municípios também não vão bem. E a economia do Estado do Rio Grande do Sul também não vai bem. Então, a lavoura de arroz, ela tem uma importância social e econômica muito grande para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós injetamos aqui só em impostos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, um bilhão, meio bilhão de reais em impostos. E a questão dos empregos também. Nós temos aí, entre empregos diretos e indiretos, quase 250 mil empregos. Então, é importante que nós façamos um esforço e que possamos aí convencer o governo a desonerar os custos de produção, até porque o produtor também tem que fazer a sua parte. E vem fazendo a sua parte. Na questão da produtividade, com qualidade, com respeito ao meio ambiente, essa qualidade do arroz está sendo reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E o produtor também tem que seguir fazendo uma boa gestão, fazendo, enfim, compras conjuntas de insumos, enfim, ações que possam ajudar nessa linha, nesse sentido. Mas eu acho que a grande diferencial vai ser nós termos aí um entendimento e uma visão do governo que precisa socorrer e desonerar os custos de produção ao setor produtivo. Muito obrigado, então, Renato Rocha, diretor administrativo do IRGA. Muito obrigado pela sua participação aqui no espaço público. Muito obrigado. Uma excelente safra para todos os produtores, para os 18 mil produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Ok, sucesso, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.